Essa, e estou citando o sociólogo Fernando Henrique Cardoso, é uma disputa entre capital e trabalho. Podem ver que todos os entusiastas, não da reforma, mas da precarização ou retirada de direitos que esse projeto traz, são financiados por empresários, na sua grande maioria. Há interesse de classe nesse projeto e um segmento não pode impor à totalidade da sociedade, na sua maioria de trabalhadoras e trabalhadores, o seu desejo, o seu interesse. A Câmara tem que votar naquilo que é interesse maior da população.